Oi! Se você chegou nesse vídeo é porque você tá buscando mais informações sobre o DHT Blocker. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudinho que você precisa saber. Mas antes eu tenho que te dar um alerta muito importante. Por causa da alta procura desse produto, pessoas aí de má fé estão falsificando a venda desse produto, colocando à venda um produto que não é o verdadeiro, que não vai te trazer nenhum benefício. Muito pelo contrário, ele pode até prejudicar a sua saúde. E pra te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site oficial. Evita de cair num golpe, evita de colocar a sua saúde e a sua conta bancária em risco e acesse o link que eu deixei aqui pra vocês. O DHT Blocker foi passado por testes laboratoriais e foi comprovado que ele elimina até 99,7% da queda capilar. Ele é um produto que acelera em até 5 vezes o crescimento. Então se você é uma pessoa que tá buscando ali o crescimento do seu cabelo, seu cabelo tá caindo muito ou você tem problemas como calvície, alopécia, esse produto é pra você sim. Uma coisa muito legal desse produto é que ele é feito com ingredientes 100% naturais. Então ele não vai te trazer nenhum efeito colateral e ele não tem nenhuma contraindicação. Se você não sabe, o hormônio DHT é aquele responsável pela nossa queda capilar. Ele adoece o nosso couro cabeludo e acaba gerando a queda. E o DHT Blocker em até 90 dias vai ajudar a inibir esse hormônio, trazendo ali um crescimento pro seu cabelo. O DHT Blocker foi desenvolvido por pesquisadores e cientistas japoneses. Ah, e outra coisa que eu julgo muito importante a gente consumir qualquer produto é ver se ele realmente tem ali a aprovação da Anvisa. E o DHT Blocker tem sim a aprovação da Anvisa. Então se você tá com medo de consumir ele, pode ficar tranquilo que ele é um produto 100% seguro. Mas como você deve usar? Você deve usar 12 gotas debaixo da língua todos os dias. Mas pra você obter realmente os resultados, você tem que levar o tratamento a sério. Porque sim, ele é um tratamento. Se você não tomar todos os dias, não seguir ali como o fabricante indica, você não vai obter os resultados desejados. Então leva o tratamento a sério que eu tenho certeza que você vai obter os resultados. Uma coisa muito legal desse produto é que ele te dá até 90 dias de garantia. Assim que o produto chegar na sua casa, você tira uma foto do seu cabelo, do antes, comece o tratamento e depois de 90 dias você tira outra foto. Você compara as duas e se você não tiver os resultados desejados, você pode sim pedir o seu dinheiro de volta. Bem, eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo. Lembrando que o link do site oficial tá aqui embaixo na descrição. Evita de cair num golpe e acesse o link que eu deixei aqui pra vocês. Então, se você é uma pessoa que tá buscando ali um crescimento mais saudável pro seu cabelo, o DHT Blocker é pra você, sim. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e tchau! Tchau!